Olá, os melhores pais do mundo. Como ser? Como ser um bom pai? Como ser uma boa mãe? Quais são as características destes bons pais? Veja, nós temos basicamente quatro perfis paternos, perfis de ação, perfis de educação. O primeiro deles é o participativo. Um perfil participativo é aquele que equilibra afeto com autoridade, carinho com o não. Nós temos que dizer não e temos que ser afetivos. Este é o melhor perfil, perfil participativo. Se você desequilibrar a balança, dar muito carinho, muito afeto, mas não dar autoridade nenhuma, sem norma nenhuma, sem regra nenhuma, você passa a ser muito super protetor e vai trazer consequências para seu filho. Pelo contrário, se você é muito autoritário, nada de carinho, seu filho vai ficar com a personalidade abafada, porque tudo que ele faz leva uma bronca. A tua casa sempre é regida por normas, regras que são mais importantes que o seu próprio filho. Esse desequilíbrio abafa a personalidade do seu filho. E o terceiro problema é quando você não dá nem afeto, nem autoridade. Você não está nem aí com o seu filho. Esse perfil é o perfil negligente. Todos esses perfis trazem consequências e as consequências são muito graves. Então, para que você seja um excelente pai, uma excelente mãe, equilibre esses dois pratos da balança. Dê muito afeto, carinho, intimidade com o seu filho, mas não deixe de exercer a sua autoridade, colocando regras, limites, dizendo não para o seu filho e fazendo com que ele tenha responsabilidades em casa. Esse equilíbrio é o melhor perfil que pode existir e aí você será o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Um grande abraço!